O que nem a brata, da saquinha, me custa sem brata Esse é o maracô e o moitinho, o do gato fria de pomoite Esse é o maracô e o moitinho, o do gato fria de pomoite E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho O salvo da Deus foi igual a miti, o divór tu, você é a patria O salvo da Deus foi igual a miti, o divór tu, você é a patria E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho E o do gato vete é verdade, daí dá o neve em vogadinho Oh X Oh X Oh X Oh X